Filho, bora fazer cyberbullying com ele aqui pelo telefone. Viu quem? Falou no grupo da família. Quem? Quem? Ah, gente, eu e o Vitinho tamo fazendo o tour pela cidade com ele, mas é feio, 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 que dói, gente. Oi, meu amor. O bagulho é o seguinte. Vou virar e eu quero que vocês respondam se eu tenho cara de quem vai matar alguém. Tá, tá, pera, eu não sei se eu tô preparada. Meu Deus, Vitinho do céu. Vou virar. Vai, vira. Calma aí, meu Deus, vira, vira. Rapaziada, vai rolar ou não? Vai rolar aquela ou não? Vou falar uma realidade, nós já estamos filmados? Eu quero pegar mulher pra caralho. Não, então já que é pra falar a verdade, você quer pegar mulher, não vai pegar mulher nenhuma com essa cara de criança. É, não tá muito boa. Não tá muito boa. Bota uma barbinha, assim, pra, sabe, rasgar assim. Muda um cabelo aí. Não, um cabelinho mais... Eita. Não, calma. Caiu a pressão aqui, valeu. Hiperventilando, qual foi? Não caiu a pressão, caiu, caiu. Calma, 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 calmo, calmo. Calma, não vai te ajudar, levanta. Vou levantar, vou levantar, vou levantar. Vem. Eita. Você olhou bem pro meu rosto, Tiffany? Olha, eu vou ser bem sincera, Clá-Clau. Se eu tivesse soltado, tu viesse falar assim, ai, bora se dar uns beijos, eu ia rir na tua cara. Mas você ia rir antes de ver a proposta de ideia que eu tenho pra te oferecer? Que ideia? Não, nenhuma. É só na situação. Você simulou uma situação, entendeu? Sim, sim. Cara, sabe por quê? Eu vou falar a realidade. Você vai olhar meu rosto feio pra caralho, só que eu vou te ganhar na ideia. Entendendo, Tiffany? Ah, então tu tá falando que tem o papo bom. A gente precisa... Não, não é nem questão de papo bom. É questão de ser uma pessoa idealizadora ao ponto de querer fazer uma revolução. Não, eu não quero mais ser julgado pela capa, entendeu? Chega, só tem bonitão. A gente vai mudar isso agora, Tiffany. Caralho, mas a gente, tu tá falando que eu sou feia? Não, não, não. Por que você tá rindo, Clá-Clau? Não tô rindo. Em nenhum momento eu tô rindo. Eu tô vendo sua boca fazendo um sorrisinho aqui, Clá-Clau. Não, não. Tá levantado. Inclusive, eu ia criar um perfil no Instagram, só que você me humilhou. Essa é a realidade, você me humilhou. Foda-se, eu vou voltar pra cá. Não, Clá-Clau, não. Você tá lindo, Clá-Clau. Eu tava brincando. Piada, Clá-Clau. Era piada. Eu sou brincalhona. Clá-Clau, tá lindo. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Pronto. Me alterei. Nossa, agora tá gostoso, hein? É verdade? Caralho, eu rasgava se eu fosse solteiro. Vamos tirar uma foto aqui pra te apresentar, ó. Como é que eu faço aqui? Pera, é só olhar aqui. Olha aqui pra câmera. É, é só olhar pra ali, ó. Não, aqui pro meu celular. Isso! Caralho, Clá-Clau do céu! Você acha que vai abalar? Ai, nossa, tá tentando... Para de olhar pra mim, Clá-Clau, que eu tô ficando com tesão. Para de me zoar, cara. Para de me zoar vocês aí. Fala a verdade, cara. Eu tô falando a verdade, Clá-Clau. Você é uma pessoa legal. Eu não aguento mais, cara. Não. Não, não chora, Clá-Clau, calma. Não, Clá-Clau, calma. Você tá lindo. Você é uma pessoa gente boa. Não. A beleza não importa, né? O importante é que você é gente boa. Não foda-se. Vambora então, caralho. Vamos pegar a manhã. Olha, ele é todo... Ele é bipolar. Ele é bipolar, né, filho? Uhum.